Oi, gente, do canal Fuxico Português, o Ai, comigo, Michelle Orphan. Eu, eu, eu. Gente, quero passar aqui pra fazer esse videozinho muito, 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 muito especial, com muito carinho, muito, 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 muito carinho, para os meus inscritos, as pessoas que estão inscritas no meu canal, quero dizer a vocês que tenho muita, muita, muita gratidão por tudo, por cada like, por cada visualização, por cada comentário, né, nos vídeos. Eu sei que tem uns vídeos que não agrada muito, né, mas é o que temos. E, então, eu estou passando aqui pra poder parabenizar vocês pelos 3 mil inscritos, que a gente bateu essa meta, né, de 3 mil inscritos. E, e fala pra vocês, assim, que foi fácil. Foi, não. Foi, não, gente. 3 mil inscritos é muita coisa. E eu não tenho um ano de canal. Meu canal ainda não tem um ano. Ainda falta, ainda, uns 4 meses pra interar um ano de canal. Então, eu já sou monetizada, já recebi minha carta do AdSense. Já tenho tudo. Só agora. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês, né, por tudo, 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 sempre. Pedir a Deus que abençoe muito vocês, o canal de vocês. Que vocês que estão começando agora, já entrem encorajados. Isso. Minha palavra é certa. Encorajados. E, siga em frente, porque vai dar certo, já deu certo. Se deu certo comigo, vai dar certo com vocês. Porque, se deu certo com uma doidão, né, igual eu, uma teba, vai dar certo com vocês. E dizer pra aqueles que já estão em andamento, estão correndo atrás de horas, de inscritos, inscritos, corra, corra que dá tempo, dá. Tudo nessa vida dá tempo. Só pra morte que não tem tempo. Mas, pro restante, dá atrás. Lute. Você consegue. E, claro, a gente retribui, né, eu retribuo todos com muito carinho. Sempre que deixa lá os comentários, eu deixo lá meu coraçãozinho de agradecimento. Porque, gente, se não fosse vocês, não tinha canal, né? Não tinha. Se não fosse pra vocês, pra ficar, pra ver meus vídeos, né? Tem vídeos muito legais. Tem uns muito tebais, né? Eu sou teba demais. É o que tem. E, eu falo pra vocês que foi um ano, assim, de muita luta, muita perseverança. Principalmente aqui no YouTube. Porque o YouTube não está agindo, o YouTube tá tirando, tá congelando. Sobe inscritos, desce inscritos. É uma loucura. É, isso aqui é uma loucura. Uma loucura que a gente ama fazer. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Aos novatos que estão chegando aí. Muita calma, gente. Calma. Não se consegue, assim, de uma hora pra outra. Eu fui muito feliz, Arda, né? De conseguir, em menos de um ano, conseguir 3 mil inscritos. Já passa, já, acho que tá com 3 mil. Ontem tava com 3 mil e 50. E, eu me acho uma feliz Arda de ter conseguido. É, brotei nessa terra pra ser campeã. É. Quando o YouTube deixa. Gente. E, outra coisa muito importante. Tem muitas pessoas que me perguntam. Ah, quanto que você ganha? Quanto que você tá ganhando? Gente. O meu rendimento aqui é... Bom. Já mandei os meus... Falei RS. É, tudo, né? Contando que eu não tenho envolvimento com os Estados Unidos e tudo mais. É, mas eu recebo em euros. Eu não recebo em dólar. Já vai convertido. Ou seja, no Brasil, vocês recebem em dólar. Então, um dólar deve tá dando uns 5 reais. Não sei também o câmbio não, mas mais ou menos isso. Um euro tá dando 6 e pouco. O euro vale mais que o dólar. E, então, não tem como eu fazer uma estimativa. Porque vocês ganhando um dólar, vocês vão tá ganhando 5 vezes mais. Vocês estão ganhando 5 reais. Se eu ganhar um dólar, é, tá ganhando nada. Porque o euro vale mais que o dólar. Sobre isso. E tá tudo bem. Então, é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Muita gratidão sempre, 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 sempre. Continue aqui no canal, Fuxico Português Uai. Ainda tenho muito, 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 muito que mostrar pra vocês. Muitas coisas pra vocês conhecerem. Muitos lugares e tal. E muita história, né? Porque a minha vida, ela é uma história. Isso. Muito bem contada, com os conteúdos muito bem selecionados. E, então, espero vocês no próximo vídeo. Espero que o canal de vocês prospere. E minha eterna gratidão sempre por vocês. Precisando, eu tô aqui. E é isso. Um beijo no coração de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!